Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. O vice-presidente ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, negou o habeas corpus que pretendia suspender a sessão do júri que vai julgar acusado de matar participante em parada LGBT+, de São Paulo. O ministro não verificou constrangimento ilegal. Em outra decisão, Og Fernandes deferiu tutela antecipada e determinou que médicos peritos mantenham de 70% a 85% do serviço durante a greve. Para ele, os profissionais exercem atividade de natureza especialíssima. O ministro ainda negou o HC e manteve a prisão preventiva do homem investigado por crimes graves na região do Triângulo Mineiro. Segundo ele, não foi observada flagrante ilegalidade que justificasse a medida de urgência. Você confere outras notícias no site do Tribunal e nas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto